Manda-te para o trilho, Manda-te para o trilho! Cabeça! Já está! Já está quase cá em baixo, caralho! Se é para baixo... Desapareceu! Ah pois! Eu disse! O problema era cá em baixo! Deixa-a ir! Não é que faz caralho! O que é isto? O Mariano, quem o viu, quem o vê... Está! Para! Para! Ai! Esta curva... Caramba! Caramba! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Caramba! Caramba! Caramba!! Caramba! Caramba! Certo? Caramba! Tem que cantar ali parado, é bom. Não precisa ver nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa aí. Deixa aí. Eeeey, topi! 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 Não, 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 não Não, não, não Que filha da mãe Rari Olá, mãe! A CIDADE NO BRASIL